Ô, loja difícil, mas tem gente demais aqui nessa loja, né? Loja do Ponto Comunicações, você vem aqui e com certeza você vai desenvolver aí um projeto bem legal, camisetas, ó, pra sua empresa ou então pra galera do futebol, pra galera que vai festejar, dá uma olhadinha na camiseta dele, ó. Então você pode fazer na sublimação, transfers, ah, aproveite, você pode fazer painéis, vitrines, faixas, banners, adesivo, no chinelo, na camiseta, camiseta na frente, camiseta... Olha, vira atrás pra gente dar uma olhadinha, ó. Tem camiseta colorida, camiseta branca que é pronta a entrega. Se for colorida como a dele ou como essa daqui, que é um processo de sublimação, então aí eles fazem pra você no branco pra entregar no mesmo dia, camiseta, que tem demais. Pega um chinelinho aí pra gente mostrar como é que é, ó. Você pode também fazer peças personalizadas pra você dar de presente. Você sabe que tem uma amiga minha que ela fez chinelo pra dar pras madrinhas de casamento, ficou bem legal, tem um chinelinho legal aí? Ah, tá ali na frente, mas depois eu mostro pra vocês, ó. Você pode fazer caneca e muito mais ainda nesse seu carro. Aqui, gente, tem um processo muito legal, porque tem uma equipe de criação aqui que vai te ajudar muito, hein? Aproveite e venha pra cá, ou então você pode ligar. Ó, o endereço daqui é Avenida Claudino Barbosa, 919. O telefone é 4574-1211. Venha pra cá, essa loja é demais. Adorei sua participação, você falou bastante, hein? Nossa, não para de falar! Não para de falar, 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 não